E aí, tudo certo? Lu aqui e hoje estamos de volta com mais Kirby o Eton Tudrinland, e hoje, iremos finalmente derrotar o verdadeiro chefe final, mas antes de começarmos, eu gostaria que vocês deixassem o like, e se inscreve-se no canal, então bora lá! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Droga, ele foi muito lento. 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 Eu perdi para a fase, mas não perdi para o chefão. Nossa! A CIDADE NO BRASIL Agora é a hora de enfrentar Magolor X. É aqui, a porta final. A partir do momento que eu passar por essa porta, a verdadeira luta final irá começar. Então, bora lá terminar logo isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É agora! É o seu fim! Receba o meu último ataque! Agora ele está purificado! Bom, é isso! Derrotamos o verdadeiro chefe final! E agora fiquem com a cena final e os créditos! E agora fiquem com a cena final! 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 foi intensa. É isso. Fizemos o 100% do modo extra. E desbloqueamos a verdadeira arena. E novos sons para ouvir quando quiser. No próximo episódio iremos finalizar a série fazendo a verdadeira arena. Até a música mudou. Bom pessoal, por agora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o seu like, favorito, seu comentário. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. E no próximo episódio será o grande fim da série. A propósito assistam meus outros vídeos. E até a próxima valeu. Falou.